Grande prêmio de Fórmula 1 de São Paulo pode ter público, secretário? É novembro, né? Então, em novembro, o quadro em São Paulo é praticamente de vacinação de 100% da população. Isso é uma conversa que eu tive com o próprio governador, nós sentamos, conversamos, ele mostrou os números que ele recebeu do Butantan e a tendência é nós termos não só um grande prêmio, mas um bom grande prêmio com um bom público, porque é novembro, né? São Paulo inteira vai estar vacinada, a maior parte do Brasil vai estar vacinada. Há outros campos, um pouco mais de dificuldade, de previsão de feiras normais no segundo ano. Algumas já estão prevendo. É a coragem do empreendedor de olhar essas curvas e dizer, olha, eu tenho essa condição mínima. E aí nós temos os protocolos feitos. Os empresários que forem fazer eventos no segundo semestre sabem, né? Que se nós estivermos na fase... Não, nós vamos estar na fase vermelha, não acredito, mas na volta da fase vermelha. Que nós vamos estar numa das fases posteriores, subsequentes. E da fase amarela em diante, você já começa a poder despressurizar. O risco é sempre voltar atrás. E aí é preciso acelerar a vacinação. Aqui não é um caso só de previsão. É previsão e gestão. Isso aqui a gente está... Nós estamos revendo com a FIA USP toda semana. Entrou vacina, a gente já faz os cálculos e as projeções. São as mesmas que são feitas pelo mercado, XP, por Bolsa de Valores... Na melhor das hipóteses, por exemplo, o grande prêmio de São Paulo, que é um grande evento. Na pior das hipóteses, 40% de ocupação do autódromo, dá para pensar assim. E na melhor das hipóteses, o que o senhor imagina? Olha, é difícil fazer previsão até do passado, né? A gente tem dificuldade de prever o passado no Brasil. Mas, seguindo um cenário razoável de vacinação, imaginando que a gente... Nós consigamos seguir o ritmo atual, compensando esses atrasos, botando mais Pfizer. A gente não sabe se vem a vacina russa. Nessa composição, quando você tira uma, põe outra, que é o que é feito no estudo, você faz exercícios imaginando mais e menos. Eu acho que o que você está falando, e aí não sou eu que falei, foi o jornalista, né? O Felipe que falou. Eu acho que isso é razoável. Talvez sonhar até com mais. Mas o que acontece na área de eventos? Os produtores têm que pensar conservadoramente, senão eles vão ter prejuízo. Eles têm que se compensar com patrocínios, com colchões, né? Para que isso seja feito com naturalidade. Eu acho que o seu cenário, eu chamo de cenário do Felipe, da Fórmula 1, Felipe, eu acho que ele é provável e podemos surpreender, dependendo da gestão das vacinas e da complementaridade dessas vacinas com a sua execução pelas prefeituras, enfim, por essa cadeia de relacionamento entre vacina, PIB e emprego. Obrigado. Obrigado.